Olá pessoal, meu nome é Márcia, eu sou professora de língua inglesa, estou vestindo a camisa do projeto, casaco preto, sou morena de cabelos curtos, olhos castanhos, pele clara e uso óculos. Hoje a nossa aula vai, nossa aula 5, vai ser sobre tempos verbais, nós vamos trabalhar a primeira parte de tempos verbais, na aula 6 nós daremos sequência a ela. O título da nossa aula então é Keep Calm and Let's Learn the Verbs, mantenha-se calmo e vamos aprender os verbos. Aqui então na próxima tela eu trago para vocês um exemplo de um texto do Enem de 2021. Nesse texto eu destaco alguns verbos, estão em vermelho, verbos como think, pensar, reduces, reduces, reduzir, reminds, lembrar, could be making, pode estar fazendo, like, gostar. I was going to, é o verbo no passado, mas ele tem a construção do ing, think, novamente o verbo pensar e assim por diante. Aqui esses verbos estão mostrando para vocês como eles aparecem dentro dos textos. É importante nós sabermos que esses verbos aqui, eles dão a direção do nosso texto. Nós vamos saber em que tempo o nosso texto está sendo escrito e para que nós possamos também entender de que forma nós vamos interpretar essa informação. Então eu começo trazendo para vocês os três tempos verbais que nós temos dentro da língua inglesa. Existem apenas três tempos verbais. Dois deles sofrem modificações no verbo e um deles não. Os dois que sofrem modificações são o past, o passado, que indica, como o nome diz, algumas ações relacionadas ao passado. E esse é importante que vocês tenham noção de que passado passou. Então foi, a ação ficou dentro do passado. O present, que é o presente, indicando ações presentes, porém também pode indicar ações futuras. E o future, que é o único que não recebe modificação no verbo. Ele recebe apenas uma palavra agregada a ele, agregada ao verbo, para poder indicar o futuro. Esses são os únicos três tempos verbais. Desses três tempos verbais, cada um deles tem um modo verbal. Na verdade, cada verbo, cada tempo verbal tem quatro modos verbais. Quais são esses modos verbais? O simples, o contínuo, o perfeito e o perfeito contínuo. São os quatro modos verbais de cada um desses verbos. Então nós vamos ter passado simples, passado contínuo, passado perfeito, passado perfeito contínuo. A mesma coisa com o presente e a mesma coisa com o futuro. Hoje nós vamos nos deter apenas no simples e no contínuo. Na aula seis nós falaremos então do perfeito e do perfeito contínuo. Eu fiz aqui um mapa mental para vocês terem mais ou menos uma ideia das regras que correspondem a cada um desses tempos verbais e dos seus modos. Então, vamos começar pelo past, passado. No past, nós temos o simple e o contínuo, como eu tinha comentado antes, que é o simples e o contínuo. Dentro do passado simples, nós temos verbos regulares e verbos irregulares. Algumas regras seguem apenas para os verbos regulares. Por exemplo, se o verbo ele for regular, ele tem uma terminação dentro do texto com o ed. Então, se eu tenho um sujeito, eu tenho uma frase, e nessa frase o meu sujeito recebe uma palavra em seguida e essa palavra possui um ed, ou ela possui um ied, é bem provável que aquela palavra que está ali seja o verbo. Por que bem provável? Porque eu preciso observar o que vem em seguida, o que vem depois dessa palavra também. Isso é assunto para uma próxima aula. Então, esse ed e esse ed marcam a regularidade do meu verbo. Já os verbos irregulares, eu não tenho uma característica. Os verbos irregulares, eu preciso de uma lista de verbos. Existe uma lista de verbos, vocês já devem ter ouvido falar dessa lista. Vários sites de língua inglesa trazem a lista de verbos para vocês. É bem fácil de achar e estão bem completas. Não existe uma lista padrão, até porque nós temos, a língua inglesa é uma língua viva, então nós temos muitas mudanças nessa lista. Cada dia existem verbos sendo acrescentados ali. Uma particularidade tanto dos verbos irregulares no passado quanto dos irregulares é o uso do did para perguntas, did, d, i, d, d, ou do didn't, d, i, d, n, apóstrofe, t, para negativa. Quando eles aparecem, significa que eu tenho uma pergunta ou que eu tenho uma frase negativa. E aí o meu verbo, ele perde essas modificações. Então, ele volta à sua forma original, ele volta lá para a primeira coluna da lista de verbos irregulares, ele volta para a forma como ele era antes de receber o ed ou o i, d, porque essa aqui é a marcação do passado dentro da minha frase. No past continuous, então, qual é a diferença? A diferença é que isso tudo aqui some, porque ele não existe mais, ele não é simples, ele é contínuo, então ele é a continuidade de uma ação dentro do passado. Ela não existe mais, mas ela continua dentro do passado, ela teve uma continuidade lá dentro. Então, para a formação do past continuous, eu tenho o was e o were, o nosso querido verbo to be. O nosso verbo to be aqui na forma do passado. Mais o meu verbo, na forma normal dele, sem o to na frente, e a terminação ing. Tudo bem? Vamos lá, vamos adiante. Aqui eu trago um exemplo para vocês também, de uma questão do Enem de 2020, a questão 5. Nesse texto, eu destaquei alguns verbos, tanto com a terminação regular, como na forma irregular. Então, olha só. Na terminação regular, finish é o meu verbo. Se vocês observarem, foi acrescentado um ed aqui. Esse ed me mostra que a Aisha, que é o meu sujeito, terminou alguma coisa, finalizou alguma coisa. Porque o verbo finish é o finalizar. Então, essa minha ação aqui está no passado, por causa desse ed. Isso ele me mostra. Aqui eu tenho o ask também, que é o verbo perguntar, pedir. Acrescido do ed. O want, que é o verbo querer, acrescido do ed. Nesses três casos aqui, eu tenho passado regular. Já na próxima frase, ó. Aisha said. Said, S-A-I-D, é um verbo irregular no passado. Aqui eu percebo por quê? Porque eu sei que a construção dele, no infinitivo, é S-A-Y. E no momento que ele perdeu aquele Y e ganhou o i-D, ele se transformou num verbo no passado. Mas, Márcia, isso aqui, eu tenho como saber se ele é assim sempre? Se ele vai, se eu tenho uma forma de criar o verbo? Não, tu não tem uma forma de criar. Tu não tem uma regra que nem o ed ou o i-E-D. Tu tem que ir para a lista de verbos. E acaba que a gente precisa memorizar determinados verbos. Aqui, novamente, o said, que é o dizer. O touch, que é o tocar. Ele é um verbo regular, recebe a D. O make, que é o verbo fazer, recebe no lugar do K, o D. E assim por diante. Aqui na próxima tela também, ó. Eu trago mais verbos para vocês. É o mesmo texto. Se vocês observarem aqui, é a continuação da questão. Então, aqui também, ó. Alguns verbos recebem ED. O comb, que é o pentear. O coil, o frame. E assim por diante, ó. Todos esses recebem ED. Mas, alguns, vocês podem perceber, ó. O was. O was é o verbo to be. E ele não é um verbo regular. Ele é um verbo irregular. Porque está mostrando ali a forma dele e modifica. O could é o can. Também na forma irregular. O begin, que é o começar, ele se transforma. Ele é o begin no irregular, mas ele era o begin antes. Bom, agora, vocês perceberam como o passado, ele é simples, né? Ele é fácil de entender. Basta que nós entendamos que tem algumas terminações que nós precisamos acrescentar. E nós temos dois auxiliares. Simples. De reconhecer dentro de um texto, tranquilo. Agora, nós vamos para o present. O present, ele tem uma diferença, tanto do passado quanto do futuro, que é a questão da terceira pessoa. Quando nós trabalhamos com o present, nós temos que sempre nos preocupar com o sujeito. Então, que sujeito que eu estou usando? Eu tenho regras apenas para esse aqui, ó. Eu tenho regras dentro do presente apenas para o she, para o he e para o it. O ela, o ele e o pronome que se refere tanto a ela quanto a ele, para animais, para objetos, né? Esse aqui, vamos dizer que ele seria um pronome neutro ali dentro, tá? Então, a minha preocupação é com eles. As outras pessoas, eu não preciso me preocupar. Eu apenas pego o verbo, ó, eu digo aqui, ó, o verbo não muda. Então, quer dizer, eu apenas pego o verbo e coloco dentro da minha frase. Mas, com essas três pessoas, ele sofre modificações. E que modificações são essas? Se eu tiver um verbo terminado em o, em sh, em ch, em x, em ss, esse meu verbo vai ganhar es. Por exemplo, o verbo go, tá? O verbo go terminou em o. Se eu for criar uma frase dentro da terceira pessoa, usando a terceira pessoa, eu vou ter que botar um es. Mas e se o meu sujeito não for terceira pessoa? E se o meu sujeito for um I, um eu, um you, um você, um we, um nós, um they, um eles ou um elas? O que é que eu faço? Eu não mudo. Eu não acrescento nada. Eu vou acrescentar apenas se for dentro dessas três aqui. Se eu tiver um verbo terminado em y e esse verbo com y tiver antecedido de uma consoante, ele vai ganhar ies. Que é o caso do study, que é o mais comum, o verbo estudar. O study perde o y e ganha o ies. E os outros verbos que não são dentro dessas terminações, não estão dentro dessas terminações, não terminam em y, todos os outros verbos relacionados à terceira pessoa ganham apenas um s. E o que eles têm de particularidade em relação aos auxiliares? Enquanto que lá no passado eu tinha did para uma pergunta, aqui no presente eu tenho o does em relação à terceira pessoa, e o do em relação às outras pessoas. Enquanto que lá no passado eu tinha o didn't como negativa, aqui eu tenho o doesn't, o d, o o, o e, o s, o n, o apóstrofe t. Esse aqui agora, esses dois, o does e o doesn't, o do e o don't, eles vão marcar a minha pergunta e marcar a minha negativa. E quando eles marcam, lembram que eu falei lá na outra tela do passado? Marcou? Show! Beleza! O que vai acontecer? Eu não vou mais mexer no meu verbo. Aí vocês vão me perguntar, mas Marcia, e aí? As mudanças que aconteceram aqui, elas permanecem? Elas continuam? Não. Elas acabam. Acabam as mudanças. Simples. Eu só acrescento o auxiliar para fazer a pergunta, ou o auxiliar para fazer a negativa. Mas eles não mudam mais, tá? Em relação ao presente contínuo, ao present continuous, o que é que nós temos? Voltamos a ter o verbo to be, né? E o verbo to be é o quê? O am, o is e o are. E o outro verbo, que é a nossa ação, acrescido do ing. Aqui, então, eu trago para vocês mais um exemplo de uma prova do Enem de 2020, a questão número 2. E nessa questão aqui, nós temos ela toda utilizando o verbo to be. Vocês podem ver, ó. We are a culture. Nós somos uma cultura. Not a costume. Não uma fantasia. This is not who we are. Isto não é quem nós somos. And this is not okay. Isso não está certo. Então, aqui nessa imagem, vocês podem ver que tem várias pessoas de etnias diferentes e essas pessoas estão dizendo que elas não são apenas a fantasia que representa a cultura delas, mas elas são a cultura. O ser humano é a cultura. Então, em relação ao futuro agora, o que a gente pode... Lembra que lá no início eu comentei com vocês que o futuro, ele é o único que não recebe modificação no verbo? Lembram que lá no início eu disse para vocês que o único tempo verbal que não modifica verbo é o futuro? Por quê? Por que ele não modifica? Porque assim, no futuro, eu tenho uma palavra ou uma expressão que representa esse modo verbal ou esse tempo verbal. Então, o que eu tenho aqui? Quais são essas palavras? No futuro simples, eu tenho o will. O will é a minha representação. O will vai me indicar que o meu verbo está no futuro. Só que a diferença dele para o outro, que eu vou falar logo em seguida, é que nesse aqui, o meu futuro, ele não é um futuro certo. Eu não tenho uma certeza do que vai acontecer. Eu tenho uma programação. Eu programo o meu futuro. Eu digo que amanhã eu vou passear. Mas pode ser que não aconteça. Pode ser que amanhã esteja chovendo. Pode ser que aconteça alguma outra coisa e eu não possa passear. Então, a previsão é estabelecida pelo will. E ele, o meu verbo, ele vem para cá sem mudança nenhuma. Eu só acrescento o will na frente. I will go to the movies tomorrow. Então, eu irei ao cinema. I will go. Esse go é o meu verbo. E o will eu apenas acrescentei. Eu tenho outra forma também de indicar o futuro. A outra forma é o to be going to. O que é o to be going to? É o verbo to be acrescido do going to, que é a indicação de futuro, mais o meu verbo. E aí sim eu posso dizer que ele é um futuro planejado. Ele é aquele futuro que eu sei que vai acontecer. Então, eu preciso planejar alguma coisa, eu uso o to be going to. Gente, aqui vocês têm que entender o seguinte. Will e to be going to não tem tradução. Às vezes a gente procura por uma tradução para essas palavras, mas elas não existem. Qual é a ideia? A ideia é que você perceba que o seu verbo está no futuro. Então, você percebe o futuro ali dentro. Você enxerga que aquela palavra que vem depois do will ou aquela palavra que vem depois do to be going to, elas indicam, elas estão no futuro. É essa a ideia que a gente tem que ter. Diferentemente do presente e do passado. Porque no presente e no passado, há uma modificação na forma. Há o acréscimo do um ed, há o acréscimo do um s, do um ies, do um ied. Há o acréscimo. Aqui não há um acréscimo no verbo. Aqui é o acréscimo de uma palavra para representar. É um pouquinho diferente. E o futuro contínuo, ele também é feito através de colocar o will, o be, sem modificação, o verbo, mais o ing. Então, will be studying. Estará estudando. É como o nosso futuro. É como nós usamos os verbos, se nós formos traduzir na língua portuguesa, se nós formos falar em língua portuguesa, nós usamos eu estarei aí amanhã. Ou eu comerei. Essa é a forma correta de nós utilizarmos o futuro. Mas o que nós usamos no nosso dia a dia? Nós usamos eu vou estar ligando para você. Eu vou estar falando com a minha prima amanhã. Então, esse vou estar, esse gerundismo que a gente acaba criando, eu vou estar falando, isso a gente vê dentro do futuro contínuo. É muito parecido, mas não é o que nós usamos na língua portuguesa. O correto da língua portuguesa seria a modificação do verbo. Ele é um pouco diferente, ele não modifica. Então, aqui eu mostro para vocês mais um pedacinho do mesmo texto lá do início, da prova do Enem de 2021, naquele lá da primeira tela, em que há a continuação dos verbos. E nessa continuação, lembram lá do início que tinha os verbos no passado, aqui ele traz uma outra forma dentro do mesmo texto, indicando passado contínuo, indicando presente contínuo, indicando futuro, aqui nós temos o futuro contínuo, aqui nós temos mais uma forma de futuro. Estão vendo a diferença? O contain, que é o conter, ele não recebeu nada nele para indicar futuro, mas ele recebeu uma palavra, o will. O be não recebeu, não virou, não mudou a forma, não é mais nem was, nem were, nem I am, nem is, nem are, não é. O que ganhou? Um will na frente, o be está ali. Então, é só o acréscimo de alguma coisa. E para finalizar, uma tirinha. Adoro tirinhas, acho muito interessante, essa leitura de imagens que a gente faz. Então, eu trago uma tirinha do Garfield aqui para vocês, que diz assim, I can see the future, and it's going to be wonderful. Eu consigo ver o futuro, e vai ser maravilhoso. There will be peace, harmony, haverá paz, harmonia, and lots and lots of pie. E muitas e muitas tortas. O Garfield sempre faminto. Então, keep calm, let's learn the verbs. Nós trabalhamos, hoje, ideias de futuro, de passado, de presente, os tempos verbais que nos acompanham aí dentro dos textos. E, na próxima aula, nós nos vemos, então, com a segunda parte dos tempos verbais. See you. Até mais. E partiu passar. Tchau. 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 Tchau.